Olá meus amigos do canal Davi Aquarismo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui e é iniciante e está conhecendo o meu canal agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal e apertar o sino de notificação e deixar seu like aqui embaixo para que esse canal continue crescendo e ajudando outras pessoas que estão procurando aqui um conteúdo como Aquarismo no Youtube e de repente bata no meu vídeo e seja recomendado para outras pessoas. E para você que já é fiel aqui no canal, hoje nós iremos falar sobre as Betas novas que chegaram aqui no meu plantel. Acupem esse vídeo até o final que eu vou estar dizendo algumas coisas para vocês aí e algumas informações a respeito dos novos Betas que chegaram, que foi COI e SuperGleck. Chegaram hoje. Então sem mais avaliação, bora para o vídeo. Bom meus amigos, chegaram aqui na nossa resistência aqui, na nossa criação de Betas. Chegaram aqui Super Black, que foi uma matriz, como vocês podem estar vendo aqui, essa matriz aqui, ela veio aí de Jason Betas, ok? Para você que não viu o vídeo da criação dele, está aqui, vou deixar o link na descrição aqui da criação dele no Youtube, você pode estar vendo a criação dele. Veio de Jason Betas, essa linda beta aqui, Super Black, uma beta muito bonita, ok? Muito bonita mesmo, onde adquiri por R$100 o casal, ok? Eu estou com a fêmea aqui, como vocês podem estar vendo, a fêmea aqui de Super Black. Pessoal, acontece algo meio inusitado com essa Super Black, que devido ao estresse que ela teve na viagem, ao estresse que ela viu ao chegar aqui na residência aqui, ela fica com a cor meio apagada, como se não tivesse em cor. Mas com o passar do tempo que ela estiver aqui na criação, vou mostrar para vocês como é que ela vai estar 100% preta, ok? Como vocês podem estar vendo aqui, vou mostrar para vocês assim que eu estiver com elas aqui habituadas. E pessoal, também chegou as linhas de COI, chegou COI, duas fêmeas de COI e chegou também o macho de COI aqui, como vocês podem estar vendo aqui no meu aquário. Tá muito fria, tá vendo pessoal? Tá meio fria porque chegou agora pouco, porque tá meio estressada, mas ela tá aí pessoal, para fazer parte aí do nosso plantel, que também foi adquirida por esse preço e vai somar muito valor. E também chegou aqui pessoal, é a linha, é outra Beta Super Black, que inclusive está com a cor apagada devido o estresse da viagem, mas conforme ela vai passar o tempo aqui, ela vai apresentar cores vivas. vai apresentar cores. Então pessoal, por que eu compro essas Betas sem medo? Por que eu compro essas Betas sem medo de errar, sem medo de perder? Por que pessoal? Eu crio o Beta há muito tempo. Para outras pessoas devem ser meio que pouco tempo, mas para mim é muito tempo, eu crio Beta desde criança. porém, vender Beta, eu vendo Beta faz 5 anos. 5 anos que eu comecei a vender Beta e 2 anos que eu estou na linhagem. mais 2 anos não, praticamente eu estou desde 2017 com linhagem, então faz 3 anos que eu estou com a Beta de linhagem. E por que eu não tenho medo de dar esses valores? Por que pessoal? É, a pessoa quando vem aqui no YouTube pesquisar sobre Betas, elas imaginam, os iniciantes, elas imaginam que a gente vai estar apresentando uma Beta de Pet. uma Beta barata, aquelas Beta que você encontra em qualquer loja de Pet, mas quando, na verdade, o que ela vai encontrar aqui sobre os canais de Beta, são Betas de linhagem, são Betas que são bem trabalhadas, geneticamente modificadas. Ok? Cada Beta dessa que você pode estar vendo aqui pessoal, uma Beta linda dessa, Beta bem desenvolvida, ela teve um padrão genético melhorado, ela teve um resultado de muitos anos para poder chegar a esse nível de Beta que vocês estão vendo aí, com detalhes vermelhos e pigmentos pretos no corpo. Como vocês podem estar vendo. Então pessoal, por que eu não tenho medo? Como eu falei para vocês, eu já queria o Beta há algum tempo, mas nem sempre foi assim. Eu não entendia de Beta. Toda Beta que eu comprava na loja morria. Toda Beta que eu comprava na loja morria. Porque eu não entendia, eu não sabia o que era criar um peixe Beta. Ok? Até que eu fui desenvolvendo a minha sabedoria e o meu conhecimento. E depois, antes de eu entrar no ramo da linhagem, eu fui pesquisar a fundo. Eu fui procurar conhecimento. Até que me indicaram um ebook. Esse ebook, esse curso que eu falo que é através de um ebook que fica para você, você vai aprender tudo sobre linhagem e sobre criação de Betas. você vai encontrar nesse grupo, um grupo VIP, onde vocês vão estar conversando com diretamente com os donos do curso, as pessoas que criaram esse ebook. Vocês estarão poderão ter todas as suas dúvidas. Esse é o melhor momento para você que está em casa se especializar em betas de linhagem. Porque isso daqui que eu estou apresentando para vocês, pessoal, pode ser a sua renda extra que você tanto espera e ainda mais fazer com amor. Com amor e ter prazer naquilo e além do mais ser remunerado por isso. Então, o conselho que dou, antes de adquirir uma beta de linhagem, estude. Prefira fazer esse investimento nesse curso, onde você vai estar aprendendo tudo sobre criação de beta e tudo sobre linhagem. Pessoal, é o seguinte, é com o maior criador de beta do Brasil que criou esse ebook. E outra coisa. Se você tiver dúvida, pessoal, eu vou deixar o link na descrição aqui de um especialista de beta. Um especialista que antes ele não sabia nada sobre beta e ele hoje em dia tem uma mega criação na casa dele. Pode fazer o estudo de caso que tem aqui embaixo que eu vou deixar o link na descrição. Então, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, apertar o sino de notificação, deixe o seu like e clique aqui embaixo, aqui no link na descrição, para você conhecer e ver o que é que o dono deste curso tem para falar para você. Eu super recomendo e deixe aqui no link na descrição o curso que você pode estar fazendo e estar mudando de vida. Porque se você é remunerado por essas criaturas aqui, você tem mais motivação a continuar o hobby e fazer o hobby crescer. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos abundantemente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.